Patrícia, bom dia pra você. Está em Abadiânia, né? Perdão. Alguma movimentação nova por aí? Quais são as últimas informações? Oi, Marcelo. Bom dia pra você. Bom dia a todos de casa. Movimento bem tranquilo aqui em Abadiânia. A gente está bem no centro aqui da cidade. João, inclusive, vai dar um giro pra você de casa pra ver aqui como que está tudo bem tranquilo, viu? Hoje, pouquíssima movimentação da polícia. O pessoal sai de casa, já retomando ali a rotina, né? A gente vem conversando ao longo desses dias com os moradores que estavam bastante assustados, principalmente aqueles da zona rural, né, Marcelo? Porque foram dois episódios que chamaram mais a atenção. Ontem a gente esteve noticiando aqui a troca de tiros entre um chacareiro e uma pessoa que invadiu a propriedade. Também teve uma tentativa de arrombamento em uma fazenda próxima daqui a cerca de 10 quilômetros da cidade. Essa pessoa percebeu ali, né, o morador quando alguém tentava arrombar a porta, mas assim que ele foi percebido, o suspeito fugiu. A polícia trabalhou nessas buscas, nessas regiões, né, fazendo uma varredura porque nenhuma hipótese é descartada. Se pode ser ou não aí o Anderson Mota Protássio, de 21 anos, que matou a mulher, né, a companheira grávida de 4 meses, a enteada de 2 anos e também um fazendeiro vizinho de 73 anos de idade. A movimentação, então, Marcelo, ela é bem tranquila nessa manhã. Lá no QG da polícia também pouco movimento, inclusive a Nathalia Mendonça está lá e pode trazer mais detalhes pra gente, Marcelo. Tá certo. Obrigado, viu, Patrícia, pelas informações.